Já pensou acordar e estar um ou dois anos mais jovem? Bom, isso já é realidade para os sul-coreanos. Isso porque até então o método de contagem da idade no país era diferente. Ela já começava durante o período na barriga da mãe, arredondando os nove meses. Ou seja, nasceu já tem um ano de idade. Além disso, por esse sistema, o aniversário de todos os cidadãos era no mesmo dia, 1º de janeiro, e não no dia e mês de nascimento. Imagine só no caso daqueles que nasceram no dia 31 de dezembro. Um dia depois, já tinham dois anos de idade. Bom, mas a partir de agora, a Coreia do Sul vai adotar o sistema internacional de contagem. Ou seja, de acordo com a data de nascimento, e cai a regra de já nascer com um ano de idade. Por exemplo, quem tinha até então 87 anos de idade, agora tem 86. A mudança oficial, na verdade, tem um impacto prático limitado, já que desde a década de 1960, muitas questões legais e administrativas utilizavam a data de nascimento e não a contagem coreana. Por exemplo, com que idade alguém pode ser processado como menor, benefícios de aposentadoria ou serviços de saúde.